Música Vem Espírito Santo Com teu poder Tocar meu ser Fluir em mim Repita comigo Querido irmão e querida irmã Deus tem um milagre para mim Mais uma vez Deus tem um milagre para mim Deus tem um milagre para mim E eu acredito nisso Eu acredito nisso Queridos irmãos e irmãs São João quando escreveu o Evangelho Ele somente relatou Sete milagres São João já escreveu o Evangelho Lá pelos anos 90 Aproximadamente 60 anos Depois que Jesus Partiu para a casa do Pai E é o Salvador Então São João escreveu o Evangelho Muito teológico Depois de refletir muito E ele resumiu Os principais milagres de Jesus Em sete Ele começa falando dos dois primeiros Que são na família O primeiro que está lá em João 2 As bodas de Caná Que Jesus santifica o matrimônio E dá alegria ao matrimônio com Deus Em João 4 Acontece também o segundo milagre Na família Quando um oficial do rei Pede a cura Do seu filho doente E diz para ele Desce Antes que meu filho morra O terceiro milagre É um paralítico Na piscina de Betesda Betesda em hebraico Também tem a mesma raiz De misericórdia Um homem 38 anos Esquecido Numa piscina Que esperava a água se mover E Jesus Que é a fonte da misericórdia Vai lá E levanta O pobre homem E o manda para casa O quarto E o quinto milagres São realizados No capítulo sexto Do evangelho de São João O quarto milagre Jesus caminha Sobre as águas Jesus é Deus E ele desafia Inclusive as leis da física Não só andando Sobre as águas Mas também o quinto milagre Que é o repartir o pão E o milagre Da multiplicação dos pães O sexto milagre Está no capítulo nono Do evangelho de São João Quando Jesus cura um cego De nascença E esse cego De nascença Depois dá uma lição De vida Para aqueles fariseus Estão apegados Às suas tradições E não tinham amor Ao próximo E o sétimo O mais espetacular Milagre de Jesus É a ressurreição É a ressurreição de Lázaro Que aliás O final do capítulo onze Do evangelho de São João Fala Que este milagre Apressou A morte De Jesus Naquele momento Quando os fariseus E doutores da lei Comentaram entre si Esse homem Multiplica os milagres O que nós vamos fazer? E ali Quando viram A ressurreição De Lázaro Eles decidiram Matar Jesus Meu irmão E minha irmã Milagre É para quem tem fé Somente quem tem fé Que consegue os milagres Aqueles Homens Fariseus Viram a ressurreição De Lázaro E mesmo assim Não se converteram E nessa manhã Nós queremos Acreditar nos milagres E não só acreditar Persegui-los Na fé Queremos perseguir Os milagres Na fé Abra sua Bíblia Querido irmão Irmã Neste que é o mais Espetacular Dos milagres Jesus que ressuscita Um morto Há quatro dias Sepultado Capítulo onze Do evangelho De São João Evangelho de São João Capítulo onze Assim nos relata São João Ora Havia um doente Lázaro De Betânia Do povoado De Marta E de Maria Sua irmã Maria 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 Era aquela Que ungiu O Senhor Com perfume E enxugou Seus E enxugou Seus pés Com seus cabelos Lázaro Seu irmão É quem Estava doente As irmãs Mandaram Avisar A Jesus Senhor Aquele Aquele que tu Amas Está doente Eu me lembro De ter visitado Um paciente Um amigo Um grande amigo Um benfeitor Ele havia Inclusive Doado Seus bens A fazenda Para uma Comunidade De vida Imagina Um homem De coração Bom Ele Estava No hospital Do câncer Em Goiânia Já terminal E as Filhas Em volta A esposa Em volta Dele O homem Bom Amado Por Deus Querido Por Deus Mas Com câncer E já Às vésperas De partir Para a casa Do pai Eu cheguei Na casa Ali naquele Quarto Daquele hospital Eu vi O sofrimento Nos filhos Ainda pequenos E jovens Questionando Se Deus É bom Por que Que Deus Permite O sofrimento Por que Que Deus Permite A doença Porque Ainda diz Assim Na palavra Versículo 4 Ouvindo Isso Jesus Disse Essa doença Não leva A morte Mas é Para a glória De Deus Para que O filho De Deus Seja glorificado Por ela E o versículo 5 Do capítulo 11 Ainda diz Jesus Tinha Muito Amor A Marta A sua irmã Maria E a Lázaro Betânia Era o lugar De descanso De Jesus Ele era Íntimo Daquela Família Betânia Fica Próxima A Jerusalém E antes De Jesus Ir para Jerusalém Quando Voltava Cansado A casa De Lázaro Era a casa Do descanso Ali ele Repousava Recuperava As energias Era a família Dele Então Jesus Amava Aquela família E mesmo Assim Jesus Permite O sofrimento Aquela família Ninguém Está vacinado Contra O sofrimento Ninguém E eu disse Aquela família Essa frase Do Evangelho E eu falei Comecei a ler A fazer Essa leitura Do capítulo 11 E comecei Senhor Aquele que Tu amas Está doente E eu parei Naquela leitura E comecei A repetir Segurei Na mão Daquele irmão Eu vou chamá-lo De Zezé Segurei Na mão Do Zezé E disse Senhor O Zezé Que Tu amas Está doente Senhor Este Que Tu amas Está doente Que Tu amas E ele Começou a repetir Senhor Eu Que Tu Tanto Amas Estou doente Foi repetindo Essa frase Repetindo Essa frase Até que Seus lábios Não moviam Mais Ele Sentiu Tão amado No meio Daquela doença Que aquele Que tanto Amou O curou Completamente Levando ele Para a vida Eterna A maior Cura Que nós Podemos Ter Nesse Mundo Chama-se Vida Eterna Eu me lembro De um padre Amigo Nosso Celebrando A missa Que inclusive Era televisiva E havia E havia E havia Algumas Meninos Meninos O que Que é Preciso Para ir Para o céu O menino Dos seus oito Anos Levantou a mão O sacerdote Aproximou Não 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 mais Não mais Nesse mundo São Mal Depois Depois Que Jesus Morreu Na cruz E ressuscitou A morte Não é Mais O fim A morte Nos abre Para a vida Eterna Para a Ressurreição Inclusive Jesus Se faz Colocar No lugar Dos doentes Estive Doente E fosse Me visitar Diz no capítulo 25 de Mateus Jesus Se coloca No lugar Dos doentes A doença Em si Ela Muitas vezes Pode ser Para a Santificação E conversão Tem dois Modos De você Enfrentar A doença Como Marta e Maria Ou Como Alguém Que não Tem fé Quanto A família Está doente A primeira Coisa Que nós Temos Fazer É buscar Deus Mesmo Sim Buscar O médico Não resta Dúvida A medicina De Deus Como diz Eclesiástico 38 Quem é Inteligente Busca A medicina Que é Um dom De Deus Mas O nosso Primeiro Passo Sempre É buscar A Deus Em primeiro Lugar Essa É a nossa Atitude De buscar A Deus Quantas Pessoas Que tem Doenças Prolongadas E ao invés De enfrentar A doença Com reclamação Enfrenta Com amor Enfrenta Com fé Aqui mesmo No rincão Do meu senhor Quantos Irmãos Irmãs Aqui Quantas Quantas Pessoas Aqui Que tiveram A graça De cuidar De uma Mãezinha Idosa Velhinha Que foi Ficando Doente 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 Numa cama Ficou 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 Tempo Sendo Cuidada Até Que ela Partiu Para Casa Do Pai Eu peço Que levante A mão Por favor As pessoas Que cuidaram De uma Mãezinha Até Partir Para Casa Do Pai Você Eu Pergunto A vocês Vocês Tem ou Não tem Certeza Que despediram De uma Santinha Sim ou Não Vocês Despediram De alguém Santo E vocês Ficaram Mais santos Também Porque O que nos Santifica É o amor Ao próximo Isso que nos Santifica Essa oportunidade De despedir Com carinho É oportunidade Para poucos E quando Nós temos Essa bênção Dentro de casa Nós devemos Agradecer Claro Com o coração Partido Mas nós temos Que dizer Obrigado Senhor Não é fácil Não é fácil Despedir De quem Nós amamos E aqui Jesus vai Permitir Que esse Sofrimento Se abata Sobre essa Família E Jesus Vai visitar A família Quando Já estava Quatro Dias Morto Lázaro Ele Vai lá Na casa Daquela Família Que ele Amava Sim Jesus Sempre Visita A casa A casa Da família De quem Sofre Seja de uma Forma Ou de outra Deus visita A casa É um amigo É um irmão É um ombro Amigo Como é bom A gente ter Esses ombros Amigos Que são as visitas Que vem Nos dar Força No momento Da dor É neste Momento Que deve Existir O cristianismo Verdadeiro Não é O cristianismo De festas De reuniões Bonitas O verdadeiro Cristianismo É aquele Que vai Ao encontro De quem Está sofrendo Não é O cristianismo De aplausos Como disse Ontem O padre José Augusto É o cristianismo Oculto Aquele cristianismo Que ninguém vê Daquela pessoa Que visita Um doente Às vezes Um doentinho Que não tem Nem como Lavar-se mais Como fazem Muito A sociedade São Vicente De Paulo Que vai Daqueles doentes Dar banho Nos velhinhos Dar conforto Dar dignidade De vida Madre Teresa De Calcutá Ela retirava Os mendigos Dos monturos De lixo Porque na Índia Ainda milhões De pessoas Vivem Abaixo Da linha Da pobreza Na miséria Absoluta E não tem Nem teto Sobre as suas Cabeças A situação Do país Está melhorando Mas ainda Milhões De pessoas Principalmente Na época De Madre Teresa Milhares Centenas De mendigos Morriam Eram jogados No meio Do lixo E as poes Punham fogo No lixo E aqueles pobres Mendigos Morriam Queimados No meio Do lixo O que Madre Teresa Fazia Com aqueles Bracinhos Uma freirinha Menos de um metro E meio Ela carregava Aqueles doentes Levava Para a casa De misericórdia Dava banho Limpava E um desses Mendigos Começou a chorar Sabia que Estava morrendo As feridas Dele E aquela Inanição Já era muito Prolongada E ele começou A chorar Olhando para cima Aquela cama Limpinha Com aquele véu E Madre Teresa Segurando na mão Dele Do lado E ele começou A chorar E Madre Teresa Pergunta para ele Por que que você Está chorando? Sabe Eu nunca deitei Numa cama Disse o homem Eu vivi A minha vida inteira Como um miserável Mas estou morrendo Como um filho De Deus E ao lado De um anjo De Deus Deus quer que você Seja esse anjo De Deus A visitar As famílias Doentes Porque o sofrimento Faz parte Do ser humano Nem Jesus Quando estava no mundo Ele curou Todos os doentes Mas toda vez Que você enfrenta A doença Com fé Essa doença Se transforma Em milagre Na família Em conversão Em bênçãos Aquilo que entregamos A Deus Com dor Ele nos devolve Com ressurreição Ele nos devolve Com amor E bênção Na família Versículo 17 Pegue aí Jesus vai chegar A casa deles A casa daqueles Daquelas pessoas Que ele amava tanto Quando Jesus chegou Encontrou Lázaro Já sepultado Havia quatro dias Betânia ficava A uns três quilômetros De Jerusalém É bem perto mesmo Muitos judeus Tinham ido Consolar Marta e Maria Pela morte Do irmão Logo que Marta Soube que Jesus tinha chegado Foi ao encontro Dele Maria ficou Sentada em casa Marta então Disse a Jesus Senhor Se tivesse Estado aqui Meu irmão Não teria morrido Quantas vezes A gente fala assim Para Deus Por que o senhor Levou essa pessoa Querida Quantas vezes O nosso coração Fica traspassado De dor E as vezes Olhando Olhamos para Deus E dizemos Por que o senhor Levou E essa é uma É uma oração Simples De uma mulher Senhor Se tivesse Estado aqui Meu irmão Não teria morrido Porque é uma Mulher de fé Ela sabia Que Jesus É a presença Da vida eterna E por isso Ela com aquele amor Fala Para Jesus Com todo o coração Rasgado Pela dor Do luto Que ela vivia Jesus responde Jesus responde A ela No versículo 25 Jesus então disse Eu sou a ressurreição E a vida E a vida Quem crê em mim Ainda que tenha morrido Viverá E todo aquele Que vive E crê em mim Não morrerá Jamais Crês isto Você acredita nisso Irmão Irmã Acredita Então diga Eu creio Querido irmão Irmã Jesus não disse Eu sou a reencarnação E a vida Eu sou a ressurreição E a vida Quem é cristão Acredita na ressurreição São Paulo vai dizer No capítulo 15 Da carta de São Paulo Aos Coríntios No versículo 11 Ele diz assim 12 Ele diz assim Ora Se se prega Que Jesus Ressuscitou Dos mortos Como dizem Alguns entre vós Que não há Ressurreição Dos mortos Ora Se Jesus Ressuscitou Dos mortos Como dizem Alguns entre vós Que não há Ressurreição Dos mortos Em Hebreus 9 27 A carta aos Hebreus Ainda fala Está determinado Que os homens Morram Uma só vez E logo em seguida Vem o juízo Uma só vez Olha aqui Para a cruz Querido irmão E querida irmã Você acha Que essa morte Na cruz Foi inútil? Aqui Nessa cruz Foi conquistada Para nós A vida eterna Aquele que crê em mim Ainda que esteja morto Viverá E todo que vive Crê em mim Jamais morrerá Crês isto? É o que nós Acreditamos Por isso Somos cristãos Por isso Pregamos a vida eterna Que Jesus Cristo Conquistou Pelo seu sangue Derramado na cruz Aqui está O autor Da vida eterna Não é a boa obra Não é a reencarnação Aqui está a vida eterna Em Jesus Cristo Nosso Senhor Aleluia Versículo número 28 Marta vai dividir A presença De Jesus Com Maria Versículo número 28 Tendo dito isso Ela foi chamar Maria Sua irmã Dizendo baixinho O mestre Está aí E te chama Fala essa frase aí Coxichando no ouvido Do irmão e da irmã O mestre Está aí E te chama O mestre está aí E te chama No meio da sua dor No meio do seu sofrimento Tem um Deus Que te chama Que não esquece você Que não quer Que você fique sozinho Isolado No meio da sua dor Tem um Deus Que te chama E te chama Com amor Porque esse Deus Entende de dor Esse Deus Entende de sofrimento Esse Deus É um Deus sensível E aqui Quem vai agora Se aproximar de Jesus É Maria Maria Aquela que ficava No pé de Jesus Enquanto Marta Aquela Trabalhadeira Estava cuidando Da casa Maria Aquela que era Íntima de Jesus Na oração E observa bem Que as palavras De Jesus As palavras De Marta Digo Não sensibilizaram Tanto Quanto as palavras De Maria Observe Versículo 29 Quando Maria Ouviu isso Levantou-se Depressa E foi ao encontro De Jesus Jesus ainda Estava fora Do povoado No mesmo lugar Onde Marta O tinha encontrado Os judeus Que estavam Com Maria Na casa Consolando-a Viram que ela Levantou depressa E saiu E foram Atrás dela Pensando Que fosse ao túmulo Para chorar Maria Foi para o lugar Onde estava Jesus Você veio aqui Para onde está Jesus Essa deve ser Sempre a nossa atitude Diante da dor Ir Aonde Jesus está Não ficar longe Não Não ficar isolado Na sua casa Quando você está Na dor Vai para a igreja Vai para um grupo De oração Os grupos De oração São lugares Para sarar a dor O sacrário Toda vez Que você Estiver com dor Vai aonde Jesus está Não fica no seu lugar Não Sai de si E a dor Irá embora Principalmente Quando você Derrama o seu coração Para Deus Como assim Fez Maria Versículo 32 Maria foi Para o lugar Onde estava Jesus Quando viu Caiu de joelho Diante dele E disse Senhor Se tivesses Estado aqui Meu irmão Não teria morrido Olha lá Gente O versículo Número 21 Olha lá Senhor Se tivesses Estado aqui Meu irmão Não teria morrido São as mesmas Palavras De Marta São as de Maria Parece que até Uma decorou A fala da outra Presta atenção Nisso Meu irmão E minha irmã Oração Não vale Pelo quanto Se diz Um monte De palavra Oração Oração Não é quantidade É qualidade Aqui A oração Espontânea De um coração Apertado Que ela era Íntima de Jesus Neste momento A oração De Maria Vai mover O coração De Jesus Olha Versículo Número 33 Quando Jesus A viu chorar E os que Estavam com ela Comoveu-se Interiormente Eu fico maravilhado Que Jesus Era pessoa De emoções Ele também Tinha emoções E fortes Versículo 34 Ele perguntou Onde o pusestes E ainda fala Ele perturbou-se Ficou perturbado Versículo 34 Perguntou Onde o pusestes Responderam Vem ver Senhor Jesus Teve Lágrimas O Evangelho De São João Foi escrito Na língua grega E aqui no grego São duas palavras É um dos menores Versículos da Bíblia Jesus chorou Isso lá No grego No original Do grego De São João Eu fico maravilhado Jesus chorar E olha aqui O que as pessoas Diziam Os judeus Dizeram Vede como Ele o amava Ora Se Deus Amava Ele Por que Deus permitiu A morte Por que Deus permitiu A dor Olha Como é bom Chorar Quando a gente Tinha uma dor No coração No ano passado Quando tivemos Um sofrimento Financeiro Eu tive a graça De chorar No colo De minha querida Esposa Neuzinha Chorar No ombro Dos meus Filhos E eles Me deram Força E as graças Estão Vindo A ressurreição Está acontecendo Mas como é bom Chorar No ombro Amigo Como é bom Você chorar No colo De uma esposa Quando o marido Chega cansado Há oito anos Eu sou consagrado Só a pregar O evangelho Eu me lembro Que quando fui Desligado Da minha empresa Aquele sofrimento De você Confiar Só em Deus Era um chamado Claro de Deus A empresa Ainda em 2003 Ainda me segurou Seis meses Foram seis meses De lágrimas E insegurança Mas o colo Daquela Boa esposa Meuzinha Mulher forte O colo Dela A oração Dela A mão Dela Me levantou Muitas vezes Mas como foi bom Chorar Ali As lágrimas De quem sabe Que é compreendido Que é amado Que é querido Que é acolhido Como é bom Amar Chorar E poder desabafar Como é bom A gente sentir Que é amado No meio do choro Como é bom A gente saber Que não está sozinho Me lembro aqui Não posso deixar De lembrar Um dos maiores Pregadores Que eu conheci Na minha vida Que continua Pregando Ainda hoje Há pouco tempo Esteve um casal Aqui na Canção Nova Um casal Que se converteu Com as pregações dele Que se converteu Estavam se separando Pegou toda a coleção De CDs Quando vieram aqui A Canção Nova Vieram para conhecer Há pouco tempo atrás O saudoso Padre Léo Quando falaram Para eles Sim, pode aplaudir Este homem merece O nosso carinho Quando falaram Para eles Que tinha quatro anos Já que o Padre Léo Tinha morrido Passa tão rápido Eles sentaram No meio fio Abraçados Um ao outro Choraram copiosamente A conversão deles Foi devida a ele Eu me lembro Do Padre Léo Nos contar Que a Juscelia Era o braço direito Dele Na Betânia E ela Tinha um câncer Já em estado Avançado E uma certa noite Que ela estava sozinha Parece que o pessoal Chega mais tarde Ela foi ao banheiro E caiu E não tinha forças Para se levantar Veio um cachorrinho E ela chorava Deitada no chão Do banheiro E o cachorrinho Chorava do outro Ela chorava E o cachorrinho Chorava também Também o Padre Léo Nos contou Que quando o pai dele Morreu E era um pai muito bom Ele apagou a luz Do quarto E foi chorar Porque meu pai Merece Muita lágrima Porque foi muito bom E a lágrima Cura a gente Por dentro A lágrima é cura Existe até o dom Das lágrimas Ele deitou na cama Quarto escuro E começou a chorar O cachorrinho Os cachorrinhos Também são criaturas Muito usadas por Deus Pulou na cama Quarto escuro Lambeu As lágrimas Do Padre Léo No escuro Lambeu a face dele E ficou deitadinho Com ele na cama Até amanhecer Que ele tinha que ir Para uma missão Querido irmão Irmã Até um cachorrinho Uma criação Percebe quando você Está triste Jesus Que também chorou As suas lágrimas Não passam Despercebidas Por ele Ele compreende Sua dor Ele sabe Por isso Se você tem vontade De chorar Chora e desabafa Não segura não A gente não pode Dizer para a pessoa Para de chorar Não chora Mas apresenta Seu ombro Apresenta O seu amor E essas lágrimas De Jesus Vão causar Uma vida eterna Também as lágrimas Que hoje Você derrama Deus é poderoso Em transformar Essas lágrimas Em vida eterna Deus é poderoso Em transformar Essa lágrima Em ressurreição Deus é capaz De transformar O momento difícil Que você passa Agora Em momento De bênção Você crê isso? Glória a Deus Versículo número 38 De novo Jesus ficou Interiormente Comovido Por isso Que a gente não pode Achar ruim Que as pessoas Também fiquem Comovidas Que a pessoa chore Tem pessoa que fala Esse povo Da renovação Carismaca Chora demais Graças a Deus Que chora Se não chorasse Seria o coração Que chora E quando o coração Chora O coração morre Às vezes Tem pessoas Que não conseguem Mais chorar Já choraram Tanto na vida Que não conseguem Mais chorar Mas eu digo A você Deus é capaz De fazer as lágrimas Voltarem ao seu rosto Mas não mais Lágrimas De desespero Não lágrimas De sofrimento Mas lágrimas De esperança Deus é poderoso Para lhe dar Essas lágrimas De esperança Jesus chegou Ao túmulo Era uma gruta Fechada Com a pedra Jesus disse Tirai a pedra Marta Irmã do morto Disse-lhe Senhor Já cheira mal É o quarto dia Jesus respondeu Não te disse Que se tu creres Verás A glória de Deus Diga pro termão Do lado Eu te digo Que se tu creres Verás A glória de Deus Verás A glória de Deus Verás Verás A glória de Deus Verás Eu te digo Que se tu creres Verás Verás A glória de Deus Tem que crer Pra ver Não é ver Pra crer Não é ser Como Tomé É crer Pra ver Milagre O milagre Que você crê agora Deus pode fazê-lo Se tem alguém Se tem alguém Na sua família Morto Já pela droga Pelo crack Ressuscita ele Hoje na fé Diga Jesus Traz pra fora Do túmulo Essa pessoa Esse marido Que tá no alcoolismo Esse casamento Que você diz Tá morto Não Deus é poderoso Pra ressuscitá-lo Já cheira mal Já tá perdido E diz a tradição Da igreja Que quando abrir Uma pedra Do túmulo O mau cheiro Do corpo Em decomposição Já de Lázaro Aquele mau cheiro Todo mundo Teve que tapar O nariz Ele estava Podre mesmo Talvez você Esteja hoje Com uma situação Podre Perdida Quantas vezes Você já disse Esse meu filho É um caso perdido Esse casamento É um caso perdido Essa situação Financeira É um caso perdido Pra Deus Não tem caso perdido Pra Deus Não tem nada Morto Jesus respondeu Se tu creres Verás a glória De Deus Tiraram Então a pedra E Jesus Levantando Os olhos Para o alto Disse Pai Eu te dou Graças Porque me ouviste Eu sei Eu sei que Eu sei que Sempre me Ouves Mas digo Isso Por causa Da multidão Em torno De mim Para que creiam Que tu Me enviaste Dito isto Exclam Vem Vem para fora Vem para fora Você verá A ressurreição Desta pessoa Você verá A graça de Deus Acontecer Com esse seu clamor Que chegou ao coração De Deus Glória a Deus Versículo 44 O que estivera morto Saiu Com as mãos Dos pés Amarrados Com faixas E um pano Em volta Do seu rosto Jesus então Disse-lhes Desamarrai-o E deixai-o ir Interessante Que Jesus Não foi lá Desamarrar Lázaro Porque a pessoa Que era sepultada Ela era coberta Por um sudário Ela ficava Com os pés Amarrados Os braços E ficava Com lenço Também no rosto Então Lázaro Saiu assim Saiu Pé de pé E ele veio subindo Além do sepulcro Precisava alguém Desamarrar Para ele acabar De sair do túmulo Se ele não fosse Desamarrado Ele não conseguiria Sair do túmulo Você é a pessoa Que Deus escolheu Para desamarrar alguém Deus quer fazer Um milagre Mas por sua oração Deus vai desamarrar Essa pessoa Através de você Você é o escolhido Você é a pessoa Que Deus escolheu Na sua família Para desamarrar Essa pessoa Da droga Do algo Do pecado Do vício Das dificuldades Que passam Da depressão Então você vai agora Dizer Senhor Me dá força agora Para eu retirar Do túmulo A pessoa que eu chamei Para fora Em teu nome Você vai fechar Você vai fechar os olhos E vai se colocar Em oração Agora Você vai se colocar Diante de Deus Para Jesus Não tem nada morto Eu quero te apresentar Agora Jesus Na minha vida O que está Morto Eu quero te apresentar Jesus A esperança Que morreu dentro De mim Você parou De acreditar No milagre De Deus Você parou De acreditar Você parou De sonhar Você parou De acreditar Que Deus Podia reformar Aquela casinha Te dar Aquela Pagamento Aquela dívida Você parou De rezar Com aquela pessoa Que está Naquela situação Difícil Da sua casa Pede para Jesus Primeiro Ressuscitar O que está morto No seu coração Para ele trazer Para fora O que está morto Fala com Deus Você mesmo Agora Você que perdeu A esperança Até de viver Você deixou De ter Aquele amor A vida Ressuscita Senhor Jesus Em mim Essa alegria Você perdeu A alegria Quando aquela pessoa Partiu para a casa Do pai Ela está Com Deus A sua oração Vai chegar Ao coração De Deus Deus Deixe Deixe Essas mãos Ensanguentadas De Jesus Trazer Essa pessoa De volta Para a vida Vai primeiro Sua esperança Você que tem Uma mágoa Muito profunda Você um dia disse assim Fulano para mim Morreu Aquela pessoa que Não pagou aquela dívida Aquela pessoa que Você confiava tanto e traiu Deixe essas mãos ensanguentadas de Jesus agora Tocar nessa mágoa tão profunda Ressuscita no seu coração Essa pessoa que morreu Ressuscita Traz para fora essa pessoa Fala, Jesus me dá a graça também De desamarrar ela da minha vida Eu quero desamarrar Eu quero reconciliar com essa pessoa Aqui mesmo Tem esposas que não conseguem mais Perdoar o marido de erros Do passado Ressuscita um novo presente Deixa o que era morto Ficar no passado Você está perdendo um futuro E um presente lindo Ao lado dessa pessoa que te ama Mas foi fraca Errou Para de cobrar de Deus Olha para você mesmo E está morto Essa pessoa está morta Às vezes você está pedindo Que Jesus melhore Seu casamento Que Jesus Possa restaurar Seu casamento Mas há uma morte Dentro do seu coração A pessoa está morta Você deixou de ser Aquela esposa Aquele esposo Carinhoso Você que tem um pai Que errou E talvez até voltou Para casa doente Ressuscita seu pai No seu coração Aquele pai Que às vezes Não foi o pai Que você queria Mas foi o pai Que Deus lhe deu Ressuscita ele No seu coração Você mãe Que está vendo Um filho Feito um zumbi Morto vivo Na droga Só fica dentro Do quarto Do computador Não vive mais A vida dele Uma vida só virtual Você que tem uma pessoa Que você ama E está parecendo um zumbi Morto vivo Perdeu a vida Aqueles olhos Tão bonitos Perderam a cor Empalendeceram Pelo vício Primeiro Ressuscita Essa pessoa No seu coração Porque essa pessoa Que você ama Já magoou Tanto você Ressuscita primeiro No seu coração Daqui a poucos dias Nós teremos O dia de finados E neste momento Jesus quer Ressuscitar Aquela pessoa Que morreu No seu coração Você não vai ficar Mais olhando Aquela lápide No cemitério Chorando Aquelas lágrimas Não Ali estão Apenas os restos Mortais Ressuscitou Jesus já Ressuscitou Essa pessoa Mas você Ainda não Ressuscitou Essa pessoa No seu coração Ressuscita Essa pessoa No seu coração Agora Fala com Deus Agora Meu Deus Eu quero acreditar Que essa pessoa Está sendo bem cuidada Por ti Aí no céu Eu quero acreditar Senhor Eu quero agora Tirar o luto Do meu coração Deus Deus está Agora chorando Suas lágrimas Porque ele Sabe que você Amou bastante Essa pessoa Deus já chorou Com você Porque a morte Não vem de Deus Mas Deus Transforma a morte Em vida eterna Deus Meu Deus Eu te peço Agora Uma cura Profunda A pessoa Que perdeu Uma criança Muito cedo Muito cedo Perdeu um ente Querido Muito cedo Morreu Muito novo E você Dizia Não viveu A vida Foi tão Depressa Não deu Para Nem despedir Deus fala Para você Numa palavra Lá de sabedoria Quatro Essa pessoa Era muito Agradável A Deus E por isso Deus A retirou Do meio Da perversidade Onde ela Vivia Deus Arrebatou Para não Perdê-la Confia nessa palavra Você que até hoje Não se conformou Com a morte Dessa pessoa Porque foi embora Tão precocemente Ressuscita Essa pessoa No seu coração Para de olhar Para a morte Não olha Para o túmulo Mais Não precisa Ficar olhando Para o túmulo Mais Agora Contempla Com seus olhos Fechados Essa pessoa No céu Sim Você tem o direito Acima do pecado Está a misericórdia Acima da fraqueza Humana Está o sangue De Jesus Que é capaz De lavar Todo o pecado Por isso Nesse momento Ressuscita Essa pessoa Do seu coração E olha Ela com os olhos De Deus Olha ela No céu Restaurada Você que está Com a situação Ruim De trabalho De comércio Você está Desistindo de tudo Desistindo de trabalhar Ressuscita Agora pede para Jesus Ressuscita A força Para eu trabalhar Ressuscita Jesus Você que parou De estudar Você que fica Olhando a concorrência Como se a concorrência Fosse a morte Que você não conseguiria Passar nesse concurso Neste vestibular Ressuscita Agora em você O dom da fé Diga que você Tem forças Agora Para estudar Você chegou Ao final do ano Cansada Cansado Estenuado E as vezes Você ainda não viu O resultado Dos seus trabalhos Não viu o resultado Das suas dificuldades Serem atendidas Você não viu Aquela tribulação Ser atendida Você está entregando Os pontos Fala para o Senhor Agora Ressuscita a minha vontade Ressuscita a minha vontade De viver Minha vontade De estudar Você não é um derrotado Você não é uma derrotada Você não precisa Ser a melhor pessoa No mundo Você não precisa Ser o mais inteligente Você não precisa Ser o mais capaz Você só precisa Se sentir agora Lázaro Que vem para fora Filho de Deus Amado Jesus amava Marta Maria E seu irmão Lázaro Jesus ama Sua família Jesus ama Sua família E aquilo que está Hoje atrapalhando Sua família Entrega agora Para Deus Porque você está Vivendo o sofrimento Em família Peça uma Ressurreição Nesse Natal Que virá Peça agora Uma ressurreição Jesus Mas eu quero Fazer minha parte Eu vou ter O meu esforço Igual o Senhor Mandou Desamarra em Lázaro Jesus eu quero Ligar para cada Uma das pessoas Da minha família Que eu tenho Alguma coisa contra Eu quero Perdoar E eu vou Fazer um desafio Aqui agora Eu sei que vocês São um povo Corajoso de fé Que estão aqui E você em casa Também Você que tem Alguma mágoa E precisa Ressuscitar Alguém No seu coração Por favor Se você quiser Fique em pé Se você quer Que essa pessoa Ressuscite Do seu coração Fique em pé Se você quer Essa ressurreição Sai daqui E outra coisa Você que ficou em pé Você agora Vai desamarrar Lázaro também O desamarrar Lázaro É um ato humano Movido por um ato divino Você que ficou sentado Você vai dar um abraço Nessa pessoa Que está em pé No lugar do morto Sai do seu lugar Abraça ele Abraça o irmão Abraça o irmão aí Abraça o irmão do lado Então Deixa Deus ressuscitar Essa pessoa No seu coração Fala para esse irmão Para essa irmã Você em casa também Talvez você está Manguado com essa pessoa Em casa Ressuscita Essa pessoa Em casa agora Ressuscita Deixa Deus Trazer para fora O amor Que ficou sepultado O amor Não pode ser abafado O amor Tem que ser comunicado O amor Precisa ser amado Ama o seu irmão Do lado Dá um abraço Te perdoe Fala Eu te perdoo E fala para a pessoa Quem você quer Ressuscitar agora Isso Diga para ela Quem você quer Ressuscitar Quem você vai Ressuscitar agora E essa ressurreição Vai acontecer em casa Está acontecendo no trabalho E está acontecendo no hospital Essa ressurreição Está acontecendo E os milagres Já estão vindo Tem pessoas se unindo Tem mago Indo embora Tem tristeza Indo embora As graças Estão acontecendo Porque Deus está nesse lugar Obrigado Senhor Por essa graça Que o Senhor está derramando aqui Obrigado Senhor Como é bom abraçar O abraço do perdão Isso é desarramarrar Lázaro É trazer de volta Quem já morreu Não morreu Porque o amor Não morre Jamais Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Se é pra ele Força Se é pra Jesus Ele sim Tudo pra ele Fica Jesus é pro Senhor É pra ti Jesus Há uma graça especial Aqui na canção nova Talvez você já tenha ouvido E nós até falamos aqui Aqui é território eucarístico Então eu convido você Agora num ato profético Você que crê Depositar tudo aquilo Que você trouxe No seu coração Aqui Pra que quando você For retornar pra sua casa Nada disso te acompanhe Nada Tudo aquilo que São os dissabores Que nós fomos experimentando Ao longo da nossa vida Que possa ficar aqui Que você saia daqui Somente fazendo a experiência Desse cuidado E desse amor de Deus Que nesses dois dias Não quis manifestar outra coisa Se não isso para conosco Deus só quis Te trazer aqui Pra dizer isso Eu Te amo E tenho cuidado de você Então esse é o lugar Onde você vai depositar Todas essas coisas Aqui na canção nova Deixa aqui Não leva nada embora Pra casa não, viu? A não ser o amor de Deus Onde posso apresentar Minhas feridas Você tem muitas, não tem? A quem posso entregar A minha vida Onde posso apresentar Minhas feridas É aqui na canção nova Deixa tudo aqui A quem posso entregar A minha vida Só em Deus Só em Deus Encontro o refúgio Só em Deus Encontro a paz Só em Deus Encontro o refúgio Só em Deus Só em Deus Deus me acolhe Deus me abraça Deus me ama Deus me acolhe Deus me abraça Deus me abraça Deus me ama Canção novaplay.com Assine já Deus me abençoe Deus me abençoe Deus me abençoe